A sua vontade louca por coxinha inspira nossa paixão em produzi-las. Por isso somos a maior franquia de coxinhas do Norte e Nordeste. Fabricação própria, estrutura moderna, produção diária de mais de 2 milhões de coxinhas e logística que atende quem impulsiona a nossa marca, franqueados que se orgulham em fazer parte e clientes protagonistas da nossa história. Estamos presentes nas casas, nos shoppings, em várias cidades do Brasil, levando uma experiência única em forma de mini coxinhas, churros e kibis que unem culturas, sotaques, diversidade e principalmente, loucura! Não é à toa que somos excelência em franchising. É coxinha, mas é muito mais que isso. Somos feitos do ontem, alimentando o futuro. Loucos por coxinha. A coxinha que todo mundo ama.